Na tentativa de furtar uma casa na tarde de ontem, um adolescente de 17 anos fica preso na grade de uma porta. Desesperado, ele gritou por socorro e foi ouvido por vizinhos. Segundo a polícia, não havia ninguém na casa no momento da tentativa do furto. O jovem foi encaminhado à delegacia de Igarapava e liberado para o responsável após assinar um ato infracional.